O assalto foi praticado por duas mulheres e um homem, deixaram os passageiros de um ônibus no Grande Recife em pânico. Um homem que está sentado na primeira fileira do ônibus se levanta e vai em direção ao motorista e anuncia o assalto. Em seguida, a mulher de branco que estava ao lado do homem se levanta e começa a recolher os pertences dos passageiros, junto com a outra mulher de azul. Os passageiros, assustados, vão entregando os objetos, enquanto elas insistem em levar as bolsas dos passageiros. Elas fazem o rapa no coletivo, enquanto o motorista, na mira do revólver, continua o percurso do ônibus. Repare que uma mulher ainda volta para pegar alguns objetos de uma passageira. Em seguida, o companheiro de crime delas segue em direção à porta traseira para descer, apontando a arma para os passageiros. O assalto aconteceu no dia 15 de janeiro, mas as imagens foram divulgadas recentemente. O tomo do revólver5